Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar se apaixonando pela Arlequina depois de roubar o carro dela, o que é um pouco estranho. Então bora ver o que vai acontecer, mas eu fiquei sabendo que ele vai acabar beijando ela e o Coringa vai vir. Ah, minha voz ficou muito diferente depois que eu fiz a cirurgia. Ah, você fez a cirurgia de quê? É de... Ah, esqueci o nome aqui. Ah, cirurgia de garganta. Ah, garganta. Ah, é verdade. Ah, mas aí, e aquele tal de Coringa ali tava por aqui, você chegou a ver? Ih, eu tô vendo a namorada dele do lado ali com o Negudinho, ó. Ih, será que ela vai brotar aqui? Mas ela odeia a gente que fuma. Ah, garotos. Ah, ignorava, ignorava. Ah, vão me ignorar. Ah, 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 ah. Vão me ignorar. Para de fumar na minha frente. Odeio isso. Ai, eu sou a favor das coisas coloridas no mundo. E cigarro é preto e branco. Hum, eu vou andar por aí, só vou na cidade, porque agora eu brito bem. Lá, lá, arará. Ai, meu Deus. Tá calor, meu Deus. Ai, quer saber? Vou botar o meu body para eu ficar mais sossegada e mais livre, leve e solta. Ah, 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 ah. Ai, ah, ah. A Alequina, bem confortável. E agora eu vou sair, tchau, acabando com o creme. É, galera, parece que a Alequina hoje, ela tá ficando um pouco maluca. Ela tava no meio da rua e resolveu colocar um maiô de praia. Será que ela vai pra alguma festa na piscina? Ai, ai, beleza. Eu tô precisando de comprar um traje novo do Homem-Aranha. Eu queria ver se tem nessa loja aqui. Hum, mas aqui só tá tendo roupas feias. Hum, nossa, eu odeio essa marca. Denner Face. Olha, tem umas regatinhas aqui maneiras. Hum, deixa eu ver. Mas que shortinho estranho, hein? Tá, mas... Eu acho que eu não vou conseguir encontrar um traje do Homem-Aranha por aqui, não. Olha, bonéis. Hum, ai, melhor eu sair de perto disso. Porque essa história de boné já vem me deixando muito estressado ultimamente. Agora, a verdade é essa, Pique. Eu precisava de alguma gatinha para dar umas beijocas e namorar. Oxi. Uhul! Ah! Lula, vou buscar alguém que está fazendo coisas erradas. Homem-Aranha. Ah, Lequina, o que você está fazendo com essa roupa de banho no meio da cidade? Ai, me deu muito calor e eu resolvi vir aqui, andar de biquíni na cidade. Ah, entendi. Você cortou seu cabelo também? Até que eu gostei do estilo novo. Gostou? Já estava meio cortada assim, ó. Gostei. Só as pontinhas, sabe? Só as pontinhas. E daí cortou e ficou todo colorido. Ó, bem grandão assim, que era o meu cabelo. Daí cortou. Ai, tudo bem. Essa Arlequina é um pouco maluca, eu tenho que tomar cuidado com o que ela não. Vai me deixar aqui sozinha? Vai, ó. Vai me deixar sozinha aqui? Caraca, Arlequina, você tem um carro muito maneiro. Você viu? Foi o cor que me deu. O quê? Quem te deu? O cor. O cor? Quem que é o cor? Coringa. Não sabe quem é ele? Ele é o Coringa, né, rapaz? Cor, a gente chama de apelido carinhoso. Ah, tá. Coringa, legal. Eu não gosto muito dele. Ele é muito malvado e eu sou um super-herói. Eu queria ver teu supar por ele. Tipo assim, ó. Ai, não, 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 não. Calma, calma, calma. Você tem que ter calma, tá? Calma. Senão eu vou pegar minha arma invisível e vou fingir que estou te atirando. Ai, tá. Olha, eu posso dar uma volta para o seu cabelo? Ei, papaya. Calma aí, que botão é esse aqui? Você foi líder. Ai, olha aqui. Como é que freia? Como é que freia? Ah. 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 Meu Deus. Eu quebrei o carro dela todo. Ela vai ficar muito furiosa comigo. Ah. Meu Deus. Ele roubou. Ah. Roubou o meu carro. Ai, eu me abaixando por homens que roubam o meu carro. Quer saber? Vou atrás dele e vou dar um jeito de... Ah. Catar ele para mim e virar o meu namorado. Ah. Homem-aranha, venha cá. Caraca. A Arlequina se apaixona por homens que roubam carros? Nossa, que estranho. Droga, isso vai dar uma treta tremenda. Ela deve odiar pessoas que roubam carros. Arlequina, você já chegou aqui? Ah. 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 A Arlequina foi para a Sueda. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Isso daqui é que você ficou muito mais atraente para mim. Eba. Você, Homem-aranha, é um gatinho. Vamos para a praia. Tá bom. Vamos para a praia. Eu posso dirigir o seu carro e você me ensina? Porque eu quebrei ele. Com certeza. Ah. Não faz mal, Homem-aranha. Ah, tá. Eu achei que você ia ficar irritada com eu quebrando o seu carro. Claro que não. Eu gosto de homens valentões. Ai, caramba. Aqui não tem como. Aqui não tem como. Ai, ai, ai. Ai, calma lá. Ai, ai, ai. Você vai bater o carro, Minha Aranha. Eu adoro que venceu. Calma, Alequina. Não vou bater, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos para a praia. Uou. Esses carros saem muito de prazer. Ai, meu Deus. Minha Aranha, cuidado para não capotar. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo. O ponto de decolagem é logo aqui, Alequina. Mas fique calma. Decolagem, você vai vir lá. Não vai voar. Uhul. Meu Deus do céu. Marcou a praia, Alequina? Não, Minha Aranha. Você está enrolando, Alequina? Não, eu não achei que você ia dirigindo. Vai. Uhul. Uou, chegamos na praia. Chega, Raul. É, Minha Aranha. Agora para, para, para o carro. Não. Ai. Homem-Aranha. Pronto. Agora a minha roupa combina. Sim, agora você está com Mayu na praia. Agora sim, tudo faz sentido. Mas olha só, Alequina. Sobre aquele tal de coringa. Ele ainda é apaixonado por você? Sim, meu amor. Ele é apaixonado. Só que a gente terminou, sabe? Ah, terminaram? Uhum. Ah, então você está solteira na pista? Sim, eu estou com essas areias que estão aí embaixo. No livro de abissão, eu estou esperando algum homem aparecer. Ah, entendi. E você disse que me achou bonito porque eu roubei o seu carro? Sim, você é muito atraente porque eu gosto de homens perigosos. Eu vim das ruas, né? E daí quando eu encontro algum perigosão assim, eu adoro. Ah, entendi. O que está acontecendo, Alequina? Você está aprendendo a lutar. É, olha. Irra, esse é um poder que vem das ruas. Eu não posso me enortar muito. Alequina, você é tão flexível. Tá, olha só. Eu acho melhor eu poder... Olha, esse lugar aqui está meio deserto. Eu acho que você poderia me beijar, né? Te beijar? Sério? É, quem sabe? Churro. Nossa, você está cheirando a sua mão. Ela está fedendo a peixe. Ah, porque eu entrei no mar, amor. Oxi. Uou. Nossa, você está dirigindo um carro invisível, Alequina. Eu acho que suas habilidades são muito incríveis. E eu acabei de perceber... Uou. Eu acabei de perceber que eu acho que eu também sou apaixonado por você. Ah, então a gente poderia aproveitar que não tem ninguém direito aqui nessa praia. Aqui não tem isso. Ah, o Coringa viu tudo. Desculpe, Coringa. Calma, você acabou. Pare com isso, Coringa. Calma, Coringa. Uou. Não vai mais. Não bate mulher, Coringa. Ah, seu otário, seu otário, seu otário. Ah, pronto. Pronto, acabei com o Little Pudim. Agora nós vamos ser felizes para sempre. É verdade. Nós conseguimos. Eu e a Alequina derrotamos o super vilão Coringa. E agora vamos poder ser namorados. Yeah. Alequina, o que você acha da gente fazer... Cala a boca. O que você acha da gente ir ao Encontro Romântico? Eu acho ótimo. Então vem comigo, gatinha, e vamos indo. Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu conquistar o coração da nossa querida vilã Arlequina. Eu espero que vocês tenham se divertido e dado muita risada com essa nossa aventura super maluca aqui no canal Brick Games. E lembre-se, tem três vídeos todos os dias para a gente se divertir pra caramba juntos por aqui. Até a próxima e tchau.